No Antepassado Para viver não existia ambição nem tristeza O mundo era feito só de amor Coberto pelo manto da pureza As águas dos rios, lagos e mares Eram cristalinas, só tinha uma cor O solo coberto pela relva verde Por toda parte o perfume da flor Para tudo havia um lugar Menos para o mal e para a dor No ar não havia tal poluição Que hoje polui até o próprio amor A chuva caia pra regar o verde Descia a colina em murmúrio de adeus Porque mais adiante cumprindo a missão Subia de novo pra perto de Deus Porém o homem com sonhos tão altos Pela ambição sem temer se envolveu O mundo de todos já não é de todos Triste realidade contra a lei de querer Hoje a chuva cai e não encontra O verde que outrora copia a terra Campos sem relvas e matas sem vidas Fortes terríveis na encosta da serra Fortes enxurradas causando a erosão Nas veias do solo as dores se encerram Sentidamente chora a natureza E as águas vermelhas são sangue da terra